Olá amigos, hoje mais um vídeo a respeito da máquina de arredondar e lixar varetas. Já tem alguns vídeos onde eu mostro algumas partes dela, por isso estou postando aos poucos, porque eu estou pegando as peças no torneiro aos poucos, porque ele não dá conta. O último eu postei esse mancal, como se fazer o mancal. Esse aqui já terminei a solda, passei massa plástica, está pronto para pintura ou para montagem. Eu busquei no torneiro o eixo para se colocar dentro desse mancal e colocar o rolete para lixa. Esse eixo é desmontado da parte desse rolete da lixa, é preso com uma porta, tem a rosca na ponta. Aqui tem a parte que vai separar os rolamentos, esse eixo e esse mancal não vai polia, nesse eixo vai apenas o rolamento, não vai polia do lado de fora, por isso foi feito, tapado, essa parte onde vai se cortar o rolamento, onde vai se encaixar o rolamento aqui dentro, veja, vai ficar assim. Esse eixo é para esse tambor que vai apenas esticar a lixa da máquina, pois a lixa agora vai ser de cinta. Então esse mancal vai ficar bem abaixo na máquina, esticando. Esse rolete vai ficar girando, o que vai lixar ele, se não tem a polia? É a lixa que está sendo girada com o eixo de cima, vai girar esse eixo. Esse eixo seria apenas um esticador para a lixa de cinta, pois eu vou colocar lixa de cinta nessa máquina. Como vocês podem ver na máquina anterior, ela tem esses tambores pequenos também, de diâmetro pequeno. Outras que você vê pelo YouTube, tem um tambor enorme, aqui. Mas a lixa é colada, ela dura um pouco mais, mas a máquina fica muito monstruosa com o tambor muito grande. Eu acredito que essa pequeno, a minha já trabalhou muito bem com esse tambor pequeno, mas também foi lixa colada. E a lixa colada, você vai pôr uma vez e vai deixar lá, se você usou grão cinquenta. E você precisa do grão oitenta para alisar as valetas, você tem que estar descolando e colando novamente. E depois, se você precisar do cinquenta, tem que descolar o oitenta e colocar cinquenta. É muito ruim isso. Então, eu fiz para colocar a lixa de cinta, que a lixa de cinta é muito fácil. Solto esse esticador, removo a lixa e já coloco uma outra lixa. Sem falar que a lixa de cinta vai durar no mínimo 20 vezes mais do que uma lixa colada aqui. E outra, vai ter mais qualidade. Então, você vai emendar uma lixa de cinta. Eu tenho um vídeo onde mostro como se emenda a lixa, porque essa aqui não vai ter para comprar, porque é bem mais curta. Mas vai durar muito, muito tempo. Você pode trabalhar dias e dias a fio fazendo suas valetas. Então, vamos montar o eixo. Vou colocar o rolamento nessa ponta. Aqui, já coloquei de um lado. Agora, vou colocar outro rolamento. Por conta disso, o rolamento sem a brindagem vai para dentro. Por conta disso, é que é desmontável o tambor. Para que possa colocar o rolamento e ter o encosto. Olha, tem o encosto dos dois lados. Então, a peça ficou muito bem feita. E aqui está, os dois rolamentos colocados. Eu coloquei esse cano aqui e prendi no meu torno. O torno foi apertando. Deu super certo. Não tem prece hidráulico, mas tem um torno para madeiras que serve também. Então, agora o próximo passo seria colocar nessa parte de trás. Só uma graxinha. E levar ao torno. Vou usar o mesmo recurso. Vou levar no torno e apertar. Minha prece hidráulica. De volta com ele já prensado no torno. Está girando muito bem. Não judiei do rolamento. Porque a peça de ferro muito bem feita. Não pode estar estragando. Então, tirei a brindagem desse lado e desse lado. Vai ser encaixado agora nesse mancal. Então, agora eu vou prensar esse aqui. E até aqui, estou dando certo. Coloquei a parte de trás. Os outros eixos, vai ter a saída para se colocar polias. Um eixo vai ter duas polias. O outro eixo, uma polia apenas. Vou colocar mais graxa. Porque agora eu vi que eu posso colocar graxa lá dentro. E depois colocar mais essa peça. Essa peça já vai ser um pouco mais difícil. Porque ela tem que encaixar no rolamento e no mancal. Então, vou ter que tomar bastante cuidado com isso aqui. Eu, com muito medo, fui fazer o serviço. Tinha que encaixar por dentro do mancal e encaixar o rolamento dentro dessa peça. Eu pensei, não vai encaixar nunca. Deu super certo. Deu super certo. Já está girando. Agora, é só colocar o tubo e a rosca. Então, já está saindo o primeiro mancal. O primeiro tambor da máquina de lixar e arredondar varetas. Esse tem a mesma espessura do mancal. Porque a lixa só vai pegar aqui e girar ele. Agora, os próximos, vai ser maior aqui e menor aqui. Porque os dois não podem se encostar. Então, eu recomendo que os outros sejam maiores. E eu já fiz. Os outros são maiores daqui. Maiores que o mancal. Esse eu quis deixar bonitinho, o mesmo tamanho. Para combinar. Eu vou fazer um teste com ele. Vamos ver. Eu tenho aqui preparado esse motor. E mais um mancal jacarezinho. Que no caso, esse seria um jacarezão. Esse jacaré é número um. Eu estou preparando um vídeo. Que nele eu vou fazer uma peça semelhante a essa. Mas decompensado para vocês. Fiz essa polia de madeira. Porque o eletricista que resolveu o fio desse motor. Fez o favor de quebrar. Daí eu não quis fazer outra polia. Eu tornei de madeira. De luxo eu fiz duas velocidades. Bom. Não vou usar essa correia. Apenas para movimentar o eixo. Vamos ver como que funciona. Aqui está o primeiro mancal. Da máquina de lixar varetas. Boa parte feito pelo Toninho. A solda, o tubo. Que eu cortei. Esse aqui eu fiz o gabarito. Já tem um outro vídeo. Onde eu mostro. Como eu dou as dicas. De como você deixar ele bem alinhado. Veja. Se dois furinhos para tirar o rolamento. Um dia. Espero que não precise. Agora. No caso. Teria que estar fazendo a pintura. Se um dia precisar tirar. É só remover essa rosca. Espero que. Tão cedo não precise. Agora. É só fazer o esticador. Nessa parte. Eu ainda não sei como eu vou fazer esse esticador. Olha. Para que ele estique. Mas já tem imaginação. Vamos ver se vai funcionar. Espero que vocês tenham gostado mais dessa dica. Aguarde os próximos vídeos. Que eu vou estar mostrando. Mais partes da máquina de arredondar e lixar varetas. Abraços. Seu amigo Toninho Arterio Vip. E aí Et